Oi gente! Oi! Meu nome é Camila, meu nome é Natália e no vídeo de hoje nós vamos falar da brincadeira E se o chão fosse lava? Devido ao grande número de mensagens que a gente recebe pedindo para que a gente fizesse um vídeo falando sobre essa brincadeira E se o chão fosse lava, a gente resolveu finalmente fazê-lo! Bom, nós resolvemos fazer uma edição de todos os vídeos que a gente tem para juntar para que vocês vejam um pouquinho da bagunça que a gente faz e de quão engraçado é essa brincadeira A brincadeira é assim, o chão está com lava, né? Então você tem que se salvar dele Aí você pega o celular e espera a pessoa estar distraída e também pega o lugar mais difícil, né? E aí pergunta, e se o chão fosse lava? A pessoa tem 5 segundos para se salvar E se não se salvar, a gente combinou de pagar o jantar, né? Bom, é, nós escolhemos o jantar, mas vocês podem escolher qualquer prenda, qualquer tipo de coisa para a pessoa, no caso, pagar para você, pagar, entre aspas, entendeu? Às vezes eu acho absurda essa coisa do jantar, sabe por quê? Eu só me dou mal nisso Ela sempre se lembra, eu esqueço É porque eu fico mais ligada no celular que ela, né? Então vai ter mais vídeos eu fazendo para a Natália do que a Natália para mim Porque eu sempre fico com o celular na mão, do nada, hum, ali, aqui ela não vai se salvar Pera aí que eu consigo jantar, essa semana vai ser bom Tá linda, viu? Linda Isso eu esqueço completamente, como eu não fico muito nas redes sociais, nessas coisas Com o celular na mão, ela fica mais com o meu celular que eu mesma Então, fica difícil de pegar essa garota Aí assim, quando eu vejo que ela realmente está distraída, eu vejo ela no celular e tal Mas, o vídeo, o que para mim foi mais legal foi na sessão dos ovos E assim, ali, quando eu olhei para o ovo, eu quero ver, é que ela vai se jogar aqui Eu achei uma sessão de abacaxi ali mesmo que eu me joguei Imagine, gente Então assim, o mais interessante da brincadeira é isso É pegar a pessoa nos lugares mais inusitados, mais diferentes, mais improváveis que ela vá se salvar Entendeu? E de preferência que ela chegue sempre com compras na mão, com uma mochila, com... Ela fez uma vez comigo, eu tinha acabado de passar as compras Com todas as compras na mão, eu olhei para um lado, olhei para o outro Aí eu, não, eu vi ela no celular, aí falei assim Aí, tipo, nem me lembro da brincadeira do que foi, amor E se eu achava que fosse lá, meu... Ah, piiii Aí, o que que eu fiz, eu tive que me jogar em cima do balcão lá Que nada, meu Então assim, é muito legal, é muito legal E quando eu pego ela, realmente, isso é um lugar que ela não espera Às vezes, ela já fica esperta, realmente, Camila espera Quando eu lembro de fazer brincadeira no lugar, né, primeiro E eu lembro para ela, eu falei, pronto, agora ela está esperta, ela vai fazer comigo, quer ver? Aí a gente ficou, já entra no lugar e diz assim, ó Eu posso pular ali, olha, olha, olha o que eu pego em cima Gente, ó Essa brincadeira está deixando rendida, viu? Esse negócio de ficar apagando o jantar, minha filha, na crise, não está dando certo, não Não está dando certo, não Então, é bom ficar bem espertinha Então assim, só para deixar claro, essa brincadeira não foi a gente que inventou Não, não foi Já existia Já existia, exatamente, e foi um dia que a gente estava olhando os vídeos na internet Isso, olhando os vídeos na internet, no Instagram E foi aí que a gente viu essa brincadeira, acho que foi de um casal americano e tudo mais E aí a gente falou, porque foram começar a fazer Mas a gente começou realmente de gastação e tudo mais Foi assim, você nem esperava, foi a primeira vez que eu fui no mercado Eu peguei o celular A gente tinha visto o vídeo da brincadeira, né, mas a gente tinha, ah, a gente pode fazer Eu falei, mas morreu o assunto, se passaram dias depois Aí eu lembrei, falei, vamos fazer essa brincadeira agora com ela, não está nem esperando Eu pego o celular no mercado Amor, isso eu tinha visto ela pela O QUÊ? AQUI? Eu falei, é negra, aqui mesmo Percebendo, percebendo você, eu tive que jogar em qualquer lugar Então assim, aí desde então Aí ficou um desafio, ah, eu vou pegar Ah, ela vai se dar mal agora Ah, não sei o que Porque, sabe então É bem legal, façam Peguem as pessoas E o mais legal é a recompensa também, né E o Kiki KKK que vocês ficam na hora Porque é uma bagunça Que a gente faz supermercado, shopping É, é de casa É na casa dos outros É na casa dos outros, é na rua, é em qualquer lugar Então assim, qualquer lugar é lugar Assim, façam galera Que é bem legal essa brincadeira E assim, domínio vai gerar muita risada Muita, muita, muita mesmo Então é isso, espero que vocês gostem Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E mandar tio, irmão, vizinho e prima se inscrever também E não se esqueça de dar aquele like Não, aqui não E se o chão fosse lava? E se o chão fosse lava, bebê? E se o chão fosse lava, bebê? Espera aí Amor Amor E se o chão fosse lava? Ah não, de novo não Tá linda Amor E se o chão fosse lava? 5 4 3 2 1 É, se salvou, parabéns E se o chão fosse lava? E se o chão fosse lava? 2 3 Mo E se o chão fosse lava? 5 4 3 2 1 Mo 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 E se o chão fosse lava? 5 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 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 Que idiota, mas a mão se vai cair Tá linda, viu? Amor, amor, e se o shampoo se lava? Amor, e se o shampoo se lava? E me não vale? Vale sim, tá linda, viu? Ai, eu vou cair Meninas, e se o shampoo se lava? Cinco, quatro, três Amor, e se o shampoo se lava? Cinco, quatro, três